Música 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 Marinho, Marinho, vai aqui, bye bye, smile. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá muito sempre a gente. Temos que estamos aqui no departamento, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um! E daí, nao, nao, um, chungi-não, fatua. Ah! Ah! Lá é isso aí! Fale a patella. 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 Tchau.